Já com o Toninho, o Toninho Comparce, que hoje está à frente do PROCON, ele é secretário de Proteção e Defesa do Consumidor. Por que eu estou aqui com ele hoje, mês de dezembro? O que é a nossa preocupação? É os presentes, vamos receber visitas, então a gente já começa a pensar, temos que ter reservas para isso, para isso e vai. Então, é os preços que nós nos preocupamos muito. E agora o Toninho, quem sabe, dá uma luz para a gente, como fazer. Tudo bem contigo, Toninho? Tudo bem, minha querida? Olha, é um prazer enorme estar aqui contigo. E hoje, aqui à frente do PROCON, a gente tem essa incumbência de buscar proteger nessas relações de consumo, entre fornecedor e consumidor, buscar sempre a proteção do consumidor no sentido de fazer com que ele possa efetuar suas compras, buscar aquilo que ele deseja, mas com tranquilidade, que possa efetivamente cumprir aquilo que ele verdadeiramente deseja e não seja ludibriado, muitas vezes, nesse ato negocial. Verdade, você falou muito bem. Bom, e agora? Dezembro é o mês de comprar muitos presentes, de lembrar da família, dos amigos. E como que as pessoas podem fazer isso, que possam comprar os seus presentes, mas sem ser explorados também? A gente sempre orienta que consumidor que vai buscar informado, que vai buscar as informações, que vai conhecer o produto, que vai fazer pesquisa, que procura pesquisar aquilo que ele vai comprar, com toda certeza ele vai fazer a melhor compra. Então, o que a gente sempre tem feito é fazer com que o consumidor não compre por impulso, que vai verificar realmente o que ele verdadeiramente necessita. Hoje, as formas de você buscar, saber do produto, se ele está realmente numa promoção, se é verdadeira aquela promoção, se aquele preço realmente condiz com aquele produto, é o melhor caminho é buscar as informações. Pesquisar. Então, pesquise. Nós temos hoje muitas formas de pesquisa. A internet hoje favorece muito. A internet tem os seus problemas? Tem. Mas com toda certeza também tem muitas questões que favorecem muito você. Então, utilize a internet para pesquisar, para saber direitinho, saber onde está o produto mais em conta, buscar realmente uma loja que seja de confiança, ou física, ou até mesmo pela internet, mas sempre pesquisar. É isso que a gente sempre recomenda. E é verdade, Toninho, porque às vezes o empresário fala assim, puxa vida, eu não vendi bem esse final de ano. Então, eu sempre falo. Eu falo isso sempre para todos. Nós, consumidores, temos que prestar atenção nos preços. Você gosta de algum produto? Vai lá na loja, vê o preço. Não está dando para mim comprar ainda. Eu vou esperar um pouco. Quem sabe, mês de dezembro, aquele preço baixou um pouquinho. Fiquem antenados com os valores que vocês vêem nas lojas. Daí você pode cobrar. Agora, vamos imaginar que a Tamiris vai lá na loja, encontrou um produto de R$ 120, mas eu não posso pagar hoje R$ 120. Eu vou esperar um pouquinho, mais perto de Natal, pode ser que o preço baixe. E eu chego lá e daí o preço subiu um pouco. E daí, Toninho? Não compre. A melhor resposta é aquilo que você, se realmente o produto não condiz com aquilo, se de repente se utilizaram. Até ocorreu muito. Agora nós tivemos uma Black Friday agora, que foi um exemplo muito disso que aconteceu. E acontece muito. Muitas vezes eles colocam um produto como está na promoção, que tem que realmente cair os preços, mas que ocorre muitas vezes, e a gente não pode generalizar aqui, mas acaba aumentando os preços e depois reduz o preço dizendo que houve a promoção. Isso é uma fraude. Isso não é verdadeiro. Ou seja, está enganando o consumidor. Está enganando aquele que realmente é a peça mais importante de uma empresa, que vai lá comprar o seu produto. Muitas vezes o fornecedor está enganando esse seu cliente, esse seu consumidor. Então é importante que faça pesquisa, é importante que vá buscar se informar direitinho, para que isso não aconteça. Eu acho que, volto a frisar, é consumidor informado, consumidor que pesquisa, com certeza vai ser difícil de bibliá-lo. É consumidor antenado. Não é verdade, Toninho? Exatamente. O consumidor que está antenado, ligado realmente. Espera aí, eu fui aqui, tantos dias atrás eu vi o produto estava X, agora eu vi aqui o produto está dizendo que está dando desconto, mas o produto está o mesmo valor, ou até mais caro do que estava lá. Então não ocorreu, não teve desconto nenhum. Então isso aí, fuja daí. Então é sinal de que eles estão querendo te enganar. Vamos imaginar que nós estamos aí doidos para comprar um ar-condicionado, uma TV, não é, Toninho? Porque o verão está cada vez mais severo, e daí você entra na internet, você vai na loja. Então, às vezes, tem muitos sites sérios, mas também tem uns bem perigosos, aqueles que você faz a sua compra e não vem à mercadoria. Como a gente tem visto muito. A menina comprou um celular, veio a caixinha para ela, mas com uma garrafinha de água dentro. É verdade, gente, eu achei um absurdo. Então, para você, lojista, não perder para a internet, nas vendas, equilibra o preço. Com certeza. Você falou muito bem, na internet hoje, nós temos muitos sites corretos, que são honestos, que realmente praticam o ato de compra de forma legal, mas existem muitos desonestos, muitos sites que praticam fraudes, golpes dos mais diversos. Então, a gente sempre recomenda, na hora que você for comprar pela internet, verifica lá se o site realmente, geralmente tem aquele S, o GTPPS lá, se tem aquilo lá, se tem a chavinha. Verifique se esse site que você está comprando, ele é um site conhecido, que as outras pessoas já compraram. Hoje tem vários mecanismos na internet que você pode pesquisar e falar, tal empresa, se essa empresa já tem reclamações, não tem, entendeu? Enfim, pesquise, verifique antes direitinho para você não ter problemas. Hoje, o volume de sites que praticam fraudes é muito alto, muito alto mesmo. Então, você precisa sempre buscar isso aí. Converse com pessoas que já compraram, que já se receberam os seus produtos. Então, essas informações que a gente procura sempre passar para o consumidor, para ele pesquisar e não deixar ser enganado. Verdade. E cuidado também nas empresas que ficam fazendo aí um comercial enganoso, ele anuncia de um valor, depois a pessoa vai lá comprar também gel ou outro, isso aí é punido também. Com certeza. A pessoa anunciou o produto e naquele valor ele tem que vender por aquele valor. Se ele não vender, ele está descumprindo a regra e tem punição, tem responsabilização para ele. Então, a pessoa tem que ficar atenta. E sempre quando você, tanto no site também, pode acontecer isso também, entendeu? De repente, você vai lá, anunciou, a hora que você for comprar, não é aquele preço. Então, quando você for comprar, faça um print daquele site, direitinho, do valor, da oferta. Se você for num local físico, verifique lá, o preço estava aqui, tira uma fotinha, o preço é esse, agora vocês estão vendendo por... Então, para você ter provas. Todas as vezes que eles tentam enganar o consumidor e tiver as provas, o Procon tem todas as condições de responsabilizar o fornecedor por isso. Aqui no Procon, você recebe muitas reclamações de compras via internet? Muito hoje, muito, muito. Temos bastante. É evidente que hoje nós temos a questão de telefonia, o que mais tem, que ocorre muito. Nós temos bancos, temos outros setores também que tem bastante. Mas essa questão do site hoje tem aumentado e cada vez está aumentando mais. O volume de reclamações que tem de pessoas que vêm para cá para procurar o Procon, buscando um apoio, no sentido de que ela foi ludibriada, foi enganada. E muitas vezes a gente acaba não tendo condições de fazer nada. Porque se for um site, que a gente chama aí, um site frio, pirata, sei lá o nome que pode ser dado, que fraudou, você não consegue nem localizar, você não tem nem como responsabilizar. Porque ela, na verdade, não existe, na verdade, esse site. Quando é um site correto, que tem compromisso, que tem responsabilidade, que tem toda uma organização por trás, aí dá para a gente responsabilizar e tem como falar com ele, buscar esses mecanismos de recuperar. Agora, quando é um site fraudulento, não tem como a gente buscar. Então, por isso que as pessoas têm que ficar atentas, porque depois aí é só chover no molhado, ou seja, o leite derramou, não tem mais como recuperar. Verdade. Mas já que você falou de telefonia, qual é a maior reclamação hoje aqui no Procon, Toninho? Telefonia, banco, continua sempre. Acho que essa aí é uma reclamação, acho que é eterna. Os dois hoje que são os top nosso aqui, primeiro é a telefonia. Telefonia é o que mais tem de reclamação. Já tem diminuído, a gente tem percebido que as empresas estão buscando, porque hoje as empresas estão sendo se organizadas porque ela está sendo responsabilizada, hoje os Procons, não só de Umarama, mas do Brasil todo, hoje tem buscado a responsabilização das empresas, essas empresas de telefonia. Então, eles estão buscando, de todas as formas, fazer com que diminua isso. Então, tem diminuído bastante. Os bancos também têm recebido, a gente recebe bastante dos bancos, mas também tem buscado. Hoje até os bancos, a maioria parte dos bancos já está abrindo canal direto com o Procon, no sentido de facilitar o contato para resolver logo, para não virar um processo administrativo e depois eles terem punição. Então, muitas vezes, você busca a instituição bancária ou até mesmo a telefonia, de telefonia. Você busca, eles já querem resolver rapidinho para não deixar transformar isso, porque fica muito mais oneroso para eles depois. Fica empurrando com a barriga, como dizem. Exatamente. É melhor resolver logo. Com certeza. Resolve. E hoje as empresas estão se conscientizando disso. E as pessoas também estão descobrindo que se buscar o seu direito, a grande maioria tem conseguido isso. Então, as empresas falam, vão buscar, vão ser garantido o direito do consumidor e, evidentemente, eles vão perder. Então, vai ficar muito mais caro. Então, eles estão buscando diminuir, minimizar o máximo dessas questões. Ótimo. Tony, para a gente encerrar, o que você quer deixar para o pessoal que está aí nos acompanhando, tanto do Paraná como do Brasil até fora, mas o que você deixaria aí de recado para todos? O recado que agora, no final de ano, como você muito bem falou no início, é o momento que todos vão às compras, é o momento de grande volume de compras, é o momento que o consumidor fica ansioso, ele fica desejoso de fazer as suas compras, é presente, é uma série de realização de sonhos que as pessoas têm. Então, com toda certeza, procure se precaver, procure, principalmente se for através de sites, procure conhecer, saber, buscar as informações adequadas para você não ser surpreendido. E também, quando é uma empresa física, buscar também todas as informações. De repente, você compra um produto e acontece muito, tem um defeito, você tem direito, até sete dias, a empresa que te vendeu o produto, ela tem que resolver o problema. Se não, passou de sete dias, a empresa fabricante que tem a responsabilidade, até um ano, ela tem o prazo de dar garantia, obrigatoriamente é 90 dias, mas a maior parte das empresas é um ano de garantia. Então, para que possa buscar essa garantia. Enfim, tem vários mecanismos para você se precaver, para você não, se precisar trocar, vou, eu quero fazer uma troca, dependendo do produto que você comprou, você tem o direito de troca, você pode ir lá e trocar esse produto. Então, busque o seu direito também. Então, tem essas questões que a gente tem orientado de forma muito direta o consumidor. Antônio, muito obrigada por teu carinho, por esse espaço que você cedeu para a gente, para poder mandar esse recadinho para nossos consumidores. Eu que agradeço a você se disponibilizar de vir aqui no nosso PROCON e dar essa oportunidade para que a gente possa falar diretamente com os consumidores. O PROCON está sempre aberto a você, está sempre aberto a todas as pessoas, e aqueles que têm problemas, procure o PROCON. Hoje, nós estamos com a resolutividade dos problemas que entram aqui na faixa de 85%, 87%. Ou seja, a grande maioria dos problemas a gente tem conseguido resolver. Então, que venha buscar. Não deixe o seu direito em vão e simplesmente abre mão e não vá buscar. Venha buscar. Muitas vezes um valor é pequeno, muitas vezes é um produto que, ah, não, não vai compensar, vai dar muito trabalho, mas tem que fazer. Até primeiro, para ressarcir o seu direito. Segundo, para você buscar, para as empresas entenderem que elas têm obrigação e têm que cuidar para que isso não aconteça novamente. Verdade. Bom, eu agradeço. Ah, fecha quando o PROCON em dezembro e abre quando? As férias. Nós fechamos no dia 22 e aquelas férias coletivas que a prefeitura também fecha. É o normal, não é? Do dia 22 até o dia 2. Dia 2 a gente retorna já às atividades normais. Que Jesus abençoe. e um feliz e abençoado final de ano. Obrigado. Um feliz Natal para você, para toda a sua família, tá? Um próspero ano novo e é que o ano que vem a gente continue juntos aí. Tá bom? Amém. Nós hoje, então, conversamos com o Cristiano Barzón, com o Toninho Comparce, né? E o programa da Tamiris agora vai para o comercial e volto já. Cada dia no Cicrede é assim. O Cicrede inteiro fica te esperando pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Cicrede não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, é realizar de jeito, maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Cicrede ou do Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar, Abra sua conta no Cicrede.